A CIDADE NO BRASIL O sol vai explodir e a terra vai sumir As ideias muito simples São difíceis de aceitar Ir à praia e mergulhar no mar Antes de tudo se acabar Quando o céu tá carregado É sinal que vai chover Não é tão complicado Ter prazer em dar prazer Pega a vida em mim Tenta a sorte em mim Salva o que é seu em mim Pega a vida em mim Zera o jogo em mim Cuidado que é seu em mim Pega a vida em mim Pega a vida em mim Dela o jogo em mim Pega a vida em mim Pega a vida em mim Pega a vida em mim Tchau, tchau.